Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um grupo liderado por uma advogada foi preso em Manaus. A advogada Camila Costa e mais quatro pessoas foram presas ontem, dia 6, aqui na capital. Os envolvidos são acusados dos crimes de organização criminosa, extorsão, usurpação da função pública, uso de documento falso, ameaça e desacato. Os crimes foram cometidos no dia 25 de julho, no município de Manaquiri, contra uma moradora da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Segundo informações, a advogada forjou uma reintegração de posse. O grupo, inclusive, estava armado e fez ameaças à vítima. Se você quer saber mais detalhes sobre essa notícia, clique aqui no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.